Opa! E aí pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai começar com um vídeo da série de um hacker aprendiz Qual é o intuito que eu tenho com essa série? Vai ser uma CTF por dia, no caso, ano que vem, no dia 26 de junho Você não é o ano de junho? É No dia 26 de junho, eu vou estar comparando o meu processo de exploração Da minha primeira VM, a VM do ano que vem Então basicamente isso aqui é um teste que eu estou fazendo pra mim Pra eu ver o quanto que eu vou me aprimorar Nesse período de teste, nesse período de estudos E eu vou estar fazendo isso aqui com vocês Porque as máquinas que eu resolvia O que eu fazia aqui no canal? Eu resolvia a máquina Assim que eu resolvia a máquina Eu postava o walkthrough aqui com uma musiquinha atrás Não! Agora o que eu pretendo fazer? Eu vou explorar a máquina com vocês Então eu vou gravar a minha exploração aqui Não sei se vai ser algum dia que eu vou fazer alguma live pra vocês Tipo, ah, vamos chamar a galera E bora tentar uma CTF hardscore Não sei se eu vou conseguir ter tempo pra fazer isso Mas eu pretendo fazer isso E no processo de exploração Todas as flags, tudo que eu for utilizando Eu vou querer meio que documentar na fala Pra vocês entenderem o porquê que eu estou utilizando A sintaxe de cada comando Beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo E bora lá! A nossa VM já iniciou aqui A gente tem dois caminhos pra descobrir o nosso endereço SP A gente vai trabalhar em cima de ARP Então a gente vai entrar aqui como root Opa! Bugou! Bugou legal! Bugou aí! Beleza? Agora foi! Beleza? Estamos aqui no nosso terminal como root Então o ARP Vamos fazer o ARP Scan Ele acabou de nos retornar o nosso endereço IP aqui Eu posso utilizar tanto o ARP Scan-L Ou o NetDiscover Que ele vai dar o mesmo resultado Ele só demora um pouquinho a mais Como vocês podem ver aqui Mas quer ver? Aqui ó Ele retornou o nosso endereço IP Eu prefiro o ARP Scan-L Por causa que ele é mais rápido Como vocês podem ver Então bora lá! Vou fazer um Nmap Nmap-S Vamos fazer um scan de sim Vamos fazer um scan de versão Vamos fazer um scan de Strip Porque esse aqui seria o Menos menos Strip Ou igual o Default Esse aqui ele vai pegar os Default Strip Do Nmap E vai fazer o scanner Aqui a gente tem o nosso endereço IP No caso o nosso target Que a gente vai utilizar Aqui do lado Eu vou colocar o menos PN Que é pra ele não tentar Ver se o host está ativo Ele vai ignorar a parte do ICMP De fazer aquela parte do issue request E a gente vai aumentar a nossa intensidade Do nosso scanner A intensidade quer dizer a frequência Que ele vai mudar os pacotes Em um ambiente real Eu não posso utilizar um T5 Porque ele vai alertar o Faro Que alguém está tentando fazer algum tipo de scanner Ou alguma tentativa de fingerprint ali em cima Então se você for pegar isso em um ambiente real Cara, utilize o mais lento possível Para você não ser detectado Como eu estou rodando em cima de uma CTF Eu posso aumentar o meu scanner No caso, nesse tipo de CTF Eu posso aumentar o meu scanner Que não vai ter nenhum problema Se fosse um CTF baseado em Faro Ou em alguma coisa assim do gênero IDS, IPS File de última geração Teria grandes problemas Mas como não é Eu posso aumentar a minha velocidade Então eu vou teclar o Enter E vamos esperar e ver o que ele vai nos retornar Ah, se vocês verem um pouco com a respiração pesada É por causa que eu estou um pouquinho tripado Mas beleza Olha, caramba Olha que interessante Vocês viram que assim que eu comecei a fazer o scanner A máquina que retornou alguma coisa? Tá, eu acho que isso aqui não vai ser tão relevante para a CTF Mas bora ver o que ele vai nos dar aqui do lado Cara, nem eu tinha reparado isso Nossa Bacana, bacana Então aqui a gente pode ver Que a gente tem um Cadê? Um Simple Server Esse Simple Server, galera Tá rodando na versão do Python 2.7 Que pra quem não conhece, se eu não me engano É o Python-M Simple Server Ele inicia um servidor Aí você traça a flag-p E ele vai te dar na porta que você quiser Então vamos dar uma olhada aqui O que esse servidor nos traga Nos traz Vou pegar aqui o nome dele Eixo Cat barra ETC Hosts Hosts aqui É bem que no host mesmo Então Eixo Vamos passar o endereço IP dele Pra não precisar ficar digitando o endereço IP dele toda hora, pessoal Por isso que eu vou estar colocando ele como nome Aqui Vou colocar uma menor UD UDW melhor UDW Passar pra cá Duas flags pra ele adicionar Beleza? Ele adicionou aqui embaixo Vamos ver se já tá funcionando Beleza? Já está funcionando Então vamos bora lá Curl Deixa eu dar um zoom aqui pra que o melhor pra vocês Aí Curl HTTP Dois pontos Barra barra Eu tava jogando a Prime ali Como é que vocês viram? Eu ainda não terminei de resolver ela Quando eu terminar de resolver eu trago aqui pra vocês Não retornou nada Então vamos passar dois pontos Vamos passar uma porta aqui Que ele Que ele Nos informou Através do scanner Opa É Tem bastante coisa aqui Parece uma base 64 Alguma coisa assim Do gênero Ah, é verdade Isso aqui é uma imagem Beleza Vamos pegar aqui O nosso Firefox Opa Pega um O endereço completo já Opa Bacana, bacana Vamos abrir aqui o site Vamos dar uma olhada BudHind Uma chavezinha aqui Chave Braid Interessante Tanks IOA 2018 Beleza Vamos ver se tem alguma coisa escondida Aqui dentro da Se tem alguma coisa escondida Opa, ó Aí já arranjou alguma coisa Vamos ver aqui Se isso aqui é alguma coisa de interessante Ainda BudHind головão Ver against limb Encontra Ver 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 A gente vai utilizar o comando string pessoal para a gente ver alguns caracteres dentro dela. Beleza, a gente não conseguiu utilizar o comando string, eu vou escrever errado. Beleza. BinaWalker, vamos ver se tem alguma coisa dentro dela. Beleza, a gente tá vendo que não tem basicamente nada. Zero. O mais engraçado é que vocês viram que aqui já tá falando que esnota valvo. Deixa eu traduzir isso aqui certo pra gente. Pera aí. A página bem desconfigurada. Cara, se eu não me engano, isso aqui pode ser algum esquema de esteganografia. É uma técnica que a gente esconde algo dentro de algo. Tá, mas o problema é como que eu vou fazer pra ver se tem alguma coisa dentro dessa imagem. Deixa eu ver se eu não tô perdendo nada aqui no código fonte. Ele é bem extenso. Vamos dar uma análise. Opa, ele tem alguma coisa aqui, ó. Vai pro lado de mês. Pode ser alguma coisa também, imagem básica 64. cara, se eu não me engano, é ST, é IG, é um negócio assim, STIG, RIDE. aqui, STIG, RIDE. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nas... acho que é. Aqui. Outro comando, beleza, vou precisar de uma sintaxe, vamos dar uma lida, beleza, SF pra extrair, opa, extrair, vamos usar SF, tá, ele falou que eu não consigo extrair nenhum, nenhuma data com esse password, então, tipo, parece que tem alguma coisa dentro, voltando aqui, o que que era isso aqui, é H1DD, H1DD, H1DD3N, 3N, vamos ver se isso aqui pode ser o possível password, oh god, yes, foi, tá, hum, vou distrair isso aqui, vamos ver o que tem aqui dentro, distrair, eu achei que o binawalker iria, iria entregar alguma coisa, tá, isso aqui a gente tá vendo se é um brinefuck, cat hind, dá um less pra ver se não vai perder nada, opa, less hind, beleza, eu acho que esse ponto vai ter aqui também, né, vamos, vamos copiar o arquivo, oh god, travou, ok, então, cat hind, scumbrinefuck, brinefuck, vou operando a missão não sai, beleza, a gente tem um usuário e uma senha aqui, esse aqui basicamente deve ser de um SSH, tipo, algo muito estranho, porque a gente não viu uma SSH lá em cima, deixa eu tentar fazer uma SSH, é uma boa, só que a gente não tinha usuário pra fazer isso, ud64, arroba, echo Kab Britannik cimbrinza se eu joyful de scumbrinefuck, ou vai, deixa eu pegar o ingresse P aqui, assumption B aqui, sshud64, arroba acompanhando, tranha, é, tá me achando estranha isso aqui, não tem, em um com todas as portas e ver se ele retorna alguma coisa olha que legal aí, ó aí ele retornou o SSH interessante vocês viram, tipo, isso foi muita falta de atenção minha de ter feito um scan, tipo, apenas com as primeiras mil portas então, é sempre legal a gente utilizar essa flag menos p, ou, menos p menos que ele faz o scan com todas as portas então, a gente tem um SSH aqui nessa porta vamos tentar fazer um SSH vamos logar agora opa, agora foi cadê o nosso usuário? vou por aqui aqui opa, beleza, estamos dentro da máquina cara, cara, que chão bonito tá, porém, a gente tá limitado issue path tá, a gente tá limitado ao programming como que a gente vai fazer pra sair disso aqui tá, ls-la não tem um ls sério, mano, você não tem um ls cd tem? não tem tier também não tem um ls-ls oh, vi tem então, acho que dá pra gente sair aqui peraí aí, se não me engano, é assim meu rabinho barabash foi deu oh boy não, a gente apenas saiu da show agora, vamos ver se a gente consegue exportar alguma coisa é mano, qual que é, peraí eixo patch é esse? esse é o patch normal deixa eu ver da minha máquina como é que é eixo patch patch beleza vou só colocar aqui como exemplo vamos tentar exportar export export shell não, peraí vou lá vai vai É interessante Aqui a gente pegou uma coisa bacana Aqui a gente tá vendo que a gente tá com uma rbash Se não me engano isso aqui é um Se não me engano não, isso aqui é um show restrito Porque ele não tá deixando a gente executar nada É né Tipo aí a gente Não tem Beleza, pelo menos aqui com o tab A gente consegue listar onde a gente tá Então a gente tem um prog Ali A gente tem um prog Tem um cat, podia ter um cat Legal aqui Não tem Less Só tem um view O view eu já spawnei Dá pra gente ver se tem alguma coisa dentro desse arquivo também Não, não tem Não vai Não vai nos ajudar em nada Opa CD aqui A gente tem um confdesk Documentos Vamos ver o que tem aqui dentro do program Ah é verdade CD A gente tem um data ID Find A gente não tem um find, lógico que não Data Data menos menos help É o data normal Deixa eu ver aqui na net Como é que faz pra Export path Path to tier É pessoal CTF é assim A gente olha o negócio Não sabe E vai pro stack overflow Stack overflow resolve mais CTF do que walkthrough É o que eu tenho pra A dica que eu tenho pra passar pra vocês Não, será que isso aqui Como é que é a pegada Export path Barra bin Barra bin Barra Não, é barra OSF Que é user bin Dois Pontos Aí eu passo Essa variável aqui Ó Aparentemente Foi Então export Vamos exportar Já que a gente tá com o best Agora a gente já Atredita Ó Ó mano Viu o ls que não funcionava Tá funcionando O find que não funcionava Tá funcionando Já que a gente fizer um eixo Aqui no path Beleza Ele já foi adicionado Então a gente já tá começando A A sair do nosso Shell restrito Então vamos pegar aqui um Export Shell Lembra Por que o export shell Se a gente vir aqui Eixo Shell Opa Estou errado Shell A gente vai ver que a gente tá com o rbash Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai exportar um bash Porque a gente quer sair desse shell restrito E vamos começar a brincar com a máquina Então Export Shell Opa, escrevi errado Export shell É igual Barra 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 bash Com dois pontos Opa Cifrão Shell Vamos ver agora Se mudou Beleza Ele já foi exportado aqui agora Vamos ver Beleza Beleza Tá Subo Vamos ver se ele consegue executar alguma coisa Tá mano Que Que comando é esse? Bora dar uma olhada Beleza Não tem Tá falando Que aqui Que eu posso executar esse comando Vamos dar uma olhada nele Menos menos help Ou menos h Vamos subir aqui em cima Cadê, cadê? Aqui Send Trace Code File Brinch Timestamp Sancher Brinch Deixa eu tentar Aqui Preciso de um arquivo Vamos colocar Shell Beleza Fui triado Então Menos Shell E vamos tentar Passar algum comando Eu só acho Barra Vim Barra Ves 1 E D Não Vamos tentar Com SH Caramba Como que pega privilégio com isso aqui Bora aprender Pô mano Tô viajando aqui Pera aí Eu tô executando o negócio aqui Mas eu não tô Eu tenho a permissão do Sudo pra executar ele Sudo Oh boy Go Não sei Ah, acho que até Cdf terminou agora Cd Barra Ronda Beleza Ls Ls-la Só tem isso aqui mesmo Aqui Tree Não tem apete Sério mano Caramba mano Que sistema pra acionar é esse aqui Caramba Vem Pet Barra ETC As release É, eu desconheço esse sistema Depois eu vou dar uma olhada nele No sugerimento de pacote Eu vou utilizar o Tree Só pra Só pra gente dar uma olhada aqui nas pastas Mas Tipo ls Ls-la E asterisco Já vai nos retornar Beleza? Então a gente não tem nada Como vocês podem ver aqui E na praça Prog A gente apenas tinha Ó Pera aí Aqui das coisas Aqui a gente apenas tinha links simbólicos Pros verdadeiros arquivos Aqui embaixo Vamos ver o que que tem dentro dessa web Tipo Ah Só pra gente ter uma exploração Cat flag Rude Pegado Então vamos dar uma olhada aqui Pra gente ver se a gente tem alguma coisa Web NoLindex Não tem não Vindex É, aquele index Mesmo que a gente Viu Não tem nada demais dentro dela Vamos ver O catch Foi aquela Foi onde estava a nossa chave E a gente tem aqui o server Vamos dar uma olhada É, foi igual eu falei pra vocês Foi algo bem simples mesmo O cara podia ter Fazido um import O Python 2 Deixa eu até mostrar aqui pra vocês O simples server Aqui Deixa eu ver se é sintaxe de cabeça É Python É Python-m É, viu? Python-m é um server Aí você pode ficar o "-p", aqui "-p", aí você passa a porta É, parece que não é muito bem É, só Você não precisa passar flag Mas é isso, pessoal A gente está aqui com o nosso servidor A gente já Estamos iniciando até um novo servidor Aqui na nossa CTF Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi uma CTF extremamente easy Se fosse pra fazer assim Eu acho que dava pra fazer ali uns Cinco minutos Cinco a dez minutos Era algo bem legal Bem básico Assim, pra quem já tem alguns macetes Então, o que a gente aprendeu nessa CTF A gente viu o que? Um brain fuck Na prática A gente viu o que é Esteganografia A gente viu as flags Que a gente utiliza pra fazer esteganografia A gente viu as flags do endmap E a gente pegou o root Deixa eu só finalizar aqui no root Que a galera pega root e não mostra Tem last aqui? Tem Last flag Last flag Beleza Pegamos root aqui Como vocês podem ver Foi uma CTF bem legal Eu gastei 27 minutos aqui Quase que eu estava explicando pra vocês E teve uma partezinha ali Que eu dei uma travada Meio vergonhoso Eu ter travado ali na parte do Sport Path Mas tranquilo A gente vai pegando as mães Vai conseguindo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esse aqui foi o nosso primeiro episódio De uma CTF explicada De um hacker aprendiz Aguardo vocês até a próxima E por favor galera Não esqueçam de se inscrever Comentar aqui embaixo E ativar o sininho das notificações Então qualquer CTF que vocês queiram Qualquer assunto relacionado A segurança da informação Comentem embaixo Que se eu tiver um tempinho Eu vou gravar esse vídeo Então tipo Os pedidos que vocês estão fazendo Eu estou colocando uma listinha E eu vou Na medida do possível Executando cada um dos vídeos E pra galera que percebeu Uma coisa diferente no canal Eu estou postando as minhas palestras Que eu dou no evento E eu estou trazendo Umas visões profissionais De como funciona As carreiras de segurança da informação Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tchau tchau pessoal E aí E aí E aí